A nossa geração é uma geração boa ou uma geração má? Qual é a sua opinião diante de tudo o que estamos vivendo? Diante de tudo o que estamos passando? Será que esta palavra que será proclamada não se enquadra na nossa realidade? Filho e filha, Deus quer falar conosco e é urgente. Deus precisa tocar o nosso coração de uma forma emergencial. Não feche o seu coração para tudo o que for dito aqui, por mais duro que seja. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário no canal Momento com Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você em mais esse dia, pois até aqui o Senhor nos ajudou e a sua alegria sempre será a nossa força. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os Ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, amada irmã, Deus pede a cada instante a nossa mudança de vida, a nossa conversão. E talvez você esteja cansado ou cansada de ouvir a mesma pregação, mas saiba que é ela que vai de fato mudar a tua vida. Olha para a sua vida agora. Ela é digna do que Deus espera. E aqui não é algo relativo, não, pois todos nós precisamos de mudança, todos nós precisamos de cura, todos nós precisamos de vida nova. É claro que uns precisam mudar mais coisas, outros menos, pois já estão se deixando ser guiados pela palavra que dá a vida, mas a grande verdade é, todos nós precisamos mudar, nem que seja alguma coisa. E hoje eu te convido a refletir o que tem dentro do teu coração que precisa ser arrancado para ontem? O que ainda faz morar daí que ocupa literalmente o lugar de Deus? Filho e filha, eu te digo e talvez você não concorde, a nossa geração é uma geração má, a nossa geração precisa se arrepender, precisa voltar para a casa de Deus, precisa de cura. E eu não me refiro apenas às guerras, às intolerâncias, à polarização. Também isso de fato acontece, mas eu falo nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas prioridades, nos nossos apegos. O mundo está cada vez mais atraente, está ou não está? Estamos na era da tecnologia, das facilidades, e isso não é ruim. Porém, mais uma vez, venho aqui repetir, as coisas do mundo não podem sobrepor as coisas de Deus. O nosso coração não pode ser contaminado com nada disso. Para para pensar o que é mais atraente, ir ao shopping ou ir à igreja. Ver uma série na TV ou rezar o Santo Terço. Seja sincero, seja sincera. Eu não quero a sua atenção falando essas coisas, mas sim Deus é que quer. Ele quer que você ouça essa palavra e desperte para onde está sendo direcionada as suas expectativas. A todo momento, as palavras de Jesus vêm até nós, com apelos de conversão. E o que o mundo faz? Ignora. E quando não faz pior? Zomba. Haverá um momento que não se terá mais tempo. Haverá um tempo que haverá arrependimento, mas não terá mais como ser feito nada. Não quero te assustar, mas sim te alertar que é urgente a sua volta. Que é urgente que você organize a sua casa interior. Muitos, felizmente, estão voltando, estão sendo fiéis, indo à igreja, se esforçando para viver os mandamentos. Muitos são como você que está aqui ouvindo a sua palavra e tentando ressignificar para a sua vida. Isso é muito bom. Mas existe ainda uma grande parcela que precisa ser curada, que precisa ser liberta, que precisa ser convertida. E você está em qual situação? A intenção desta pregação não é de causar medo, e sim de causar incômodo. Isso tudo que foi dito aqui tem que te incomodar de alguma forma, mas um incômodo para o seu bem, para a sua salvação. Seja qual for a sua idade, seja qual for o seu pecado, volte para Deus. Em 1 João nos fala, quem comete pecado é do diabo. Volte para Deus não por medo do inferno, que por sinal não é um conto de fadas, é real. Volte por amar a Cristo. Preste atenção no que eu vou te dizer, pois é importante. Nada é de uma hora para a outra, e a sua conversão não é diferente. Mas nada mudará se você continuar agindo igual, pensando igual. Então depende de você. Eu acredito que se você chegou até esse momento dessa pregação, algo te incomodou, te deu um choque de realidade. Não perca mais tempo. A nossa vida pertence a Deus, mas os nossos dias são comandados pelas nossas atitudes. Simples assim. Nem tudo é culpa só do demônio. Temos grande culpa em muitas coisas também. Revista-se das armaduras de Deus, pois a cada dia, os dias se tornam mais difíceis. E se não estivermos fortalecidos com a palavra de Deus, não só na escuta, mas na vivência, não conseguiremos prosseguir. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Pai amado, Pai querido, infelizmente fazemos parte de uma geração má que te ofende a todo momento. Mas eu creio que muitos que estão aqui estão sendo tocados através da sua palavra, através da sua presença que está no meio de nós. O mundo se corrompeu de tal forma que só a sua graça, só a sua misericórdia poderá reverter tudo isso, tudo o que acontece por aqui. Senhor, ajuda-nos a viver os seus mandamentos. Ajuda-nos a reconhecer onde temos que mudar, melhorar. Que possamos sentir essa necessidade de te buscar, de mudar de vida. Creio que nada permanece igual quando o Senhor passa. Nada fica sem mudança quando a sua palavra chega aos corações, sejam eles quais forem, até mesmo os mais endurecidos. Clamamos o seu perdão por permitirmos que a nossa vida seja dividida por tudo que nos seduz nesse mundo e muitas vezes nos afasta da sua companhia. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, que esta palavra e esta oração possa ter te mostrado que só Deus pode te dar o que você precisa e talvez você não tenha ainda encontrado. Por isso, proclame nos comentários com muita fé. Senhor, liberta-me. Compartilhe esta palavra, faça parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. que Deus te abençoe. Amém. Amém.